E bom tropinho, o que mano? Que? Guedomazon mano? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Sendente Vingador Seja bem vindo a mais um vídeo E no vídeo hoje eu vim trazendo aqui pra vocês Rapaziada, um novo ninja que acabou de chegar Só que dessa vez lá no Naruto Line Mobile Lá no Shigling família Que é o Ginkaku Edu Tensei Rapaziada, a gente vai dar uma breve analisada aqui Nas habilidades dele e também alguns vídeos Que eu separei aqui família Que parece que esse ninja aqui tá absurdo demais Lá no Naruto Line Mobile, beleza? Então se você gostou da ideia do vídeo, não se esqueça de deixar seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito É tipo o sininho pra não perder os conteúdos De Naruto Line de PC, não terminar o Naruto Line Mobile Beleza? Então vamos lá tropa, sem enrolação nenhuma Assiste a primeira gameplay aqui desse Ginkaku Depois a gente vai ver as habilidades dele Tudo certinho lá no Tono Raprox, tranquilo? Então vamos lá menor, adianta eu vou aqui a esotérica dele Que tá enfrentando aqui o Itachiedo, o Nagapuedo O Naruto Kurama e a Doceira dos Ventos Nossa, não vai a esotérica dele Que? Que isso tropa? Caraca mano, olha o que ele se transformou menor Meu amigo, se transformou no Jinjurik Mano, lá da Kurama, será? Caraca, o ataque desse ninja viado Meu amigo, tá cabuloso demais Olha lá rapaziada Caramba, tem quantas caudas aqui menor Uma, duas, três Tem seis caudas né mano Nossa, a transformação dele tá brava O que? Tem um tem esotérica? Meu amigo, olha o nó rapaziada Olha esse Xing Lix fazendo esse Ginkaku mano Caraca, miada Olha o dano dele, leque E o Xing Lix já recuou Então vamos aqui pra mais outra gameplay rapaziada Tá o Ginkaku, o Darui, o Lama das Trevas e a Samui Tá enfrentando aqui o Madarão, leque O Darukurama, dançarina e o Itachi do Tencent Olha lá, já se transformou Será que ele dá interrupção aqui no Madarão? Prau, prau, prau Caraca, biju Putaça da vida né meu irmão Ah, não dá interrupção Nossa, olha o Madarão, leque Com o Suzano dele, bravíssimo O ataque dele é bem diferenciado, né rapaziada Daquelas duas passadas Prau, prau, leque Olha só o ataque do Itachi, do Tsukuyomi Olha como é, nossa Esse jogo aqui é incrível demais, família Na moral, mano O gráfico dele é muito top Olha lá, olha só o ataque dele Como é que vai, a perseguição Olha, ele dá um tapão, tá ligado Ali na dançarina Se eu não me engano ele ataca duas vezes, né Aqui ele só taca uma vez Acho que deve ter alguma mecânica, né Pra ele ativar ali o ataquezinho de novo Olha o Darui, o Darui que é absurdo, hein Tropa aqui na Tornal de Mobile Esotérica dele, moleque Tira quase a metade da vida Pra vocês terem noção, tá ligado Olha o crítico dele Ele sempre grita, né Então é bem da hora também Mas nossa, essa transformou Matou no Ginkaku, mano Tá muito top, né família Nossa, olha o Capão do Matarão ali Meu amigo Isso é louco, mano Esse jogo é incrível demais, rapaziada Logo, logo eu vou trazer série Calma, muita gente tá perguntando, né Que dia eu vou trazer essa série aqui pro canal Logo, logo, rapaziada Porque eu tô resolvendo aqui os assuntos, né Mas em breve eu vou trazer aqui a série pra vocês, beleza Isso é o Draco do Narutinho, mano Sopou aqui o Rasen Shurikin dele lá Vou tomar Rasen Olha o ataque desse Ginkaku, meu irmão Olha aí, atacou de novo, ó Caramba, o Itachi botou tipo ele no Ginkaku, né Aqui com o Sharingan, moleque Olha lá, ó Vocês tão percebendo aqui, família? Mano, amassou aqui a Samui, né, moleque? Atacou aqui umas 300 bilhões de vezes Olha lá, ele cura também, ó Caramba, ele fica putasso igual a Kurama mesmo, né Quando o Narutinho ficar transformado também Olha lá, ó Atacou novamente Deu um tapão aqui no Matara Aí depois vem aqui o Darwin com o raiozão dele, moleque E vai ser GG, hein, família? Vem essa Tareka aí de novo, ó Nossa senhora, hein? Olha esse Ginkaku, tropinha Amassando geral, moleque Olha lá, ó Prau! GG, família Indiferenciado esse ninja, hein, velho? Então estamos aqui pra mais outra luta, né, tropa? Agora dessa vez tá com o Laminé das Trevas O Ginkaku O Sasuke Shippuden A Samui Ele tá no Madarão de novo O Obito Relaxamos e o Bizuno, hein, mano? Agora tem os irmãos Uchiha junto com o Obito Cês tão ligado que esse Obito aqui Nossa, isso é a Tareka do Madarão, moleque Soltou o Suzano, ó Cortou ali no meio, ó Prau, moleque E como não? Olha que isso é a Tareka perfeita, moleque Arregaçou aqui a montanha, tá ligado? Agora vem o Obito Cês tão ligado que esse Obito aqui, família? Ele é brabíssimo demais, né? Ele fica invocando a Yakurama, né? Ele fica dando um tapão assim no chão Quem viu aquela gameplay que eu soltei Um tempo atrás aqui no canal Já tá ligado, tá ligado? Já tá ligado, tá ligado? Beleza Então, vamos lá O Madarão Soltou a perseguição Lapada com o Suzano Ó o Catom, moleque Nossa, olha esse Catom Meu amigo Os Uchiha são muito brabíssimos, né, moleque? Então vem a Tareka aqui do Ginkaku Ativou aí, moleque Prau, prau, prau Nossa, isso é muito top, né, velho? Que diferenciado meu, hein, família? Eu, amigo Já levou um dano bastante alto, né? Olha aí Nossa, ele aí Ele solta a mesma rodada Ele solta a Esotérica duas vezes, né, velho? Ó, já arregaçou aqui o Madarão Ó o ataque dele, mano Nossa, agora esse ataque dele Isso é razo, né, no geral, moleque Olha lá, ó Tacou duas vezes Nossa Meu amigo Amatou o Zutia, tá ligado? E bom tropinha Que, mano? Que? Guedomazon, mano? Já tem a Guedomazon Que Naruto Online Mobile? Ah, não, rapaziada Até o Guedomazon é o inimigo aqui dos personagens, né? Nossa, mano Tem até a invocação lá do Obito Caraca, mano O Guedomazon E o Ginkaku nem sabia, hein, mano? Já arregaçou aqui, ó A estátua de Guedom Aí rasgando aqui geral, né, né? A boca dela De novo a Esotérica Nossa, mano Esse personagem tá muito diferenciado Na moral, mano Deixa aqui nos comentários, família O que vocês estão achando aqui da gameplay, beleza? Pô, a Estada de Guedomazon, mano Essa aqui foi surpreendente pra gente, hein, tropa Na moral, mano Olha lá, ó Soltou o tapão A Estada de Guedom Pô, é toda estranha, né, mano? Na moral Será que ela ataca também? Vamos ver aqui depois, né? Ó, os caras já tão quase derrotando ela Tá com 17% aqui de HP Vamos lá, rapaziada Soltou o tapão, ó Eita, deixa eu ver se é um murrão, hein? Deu selamento aqui Olha lá, rapaziada Tosta, mano Ela só tá tipo uma bijudama, né, moleque? Olha lá, ó Meu amigo Olha a Estada de Guedom, moleque Bravíssimo demais, hein? Vamos ver se o... Olha lá, o Kinkaku atacou Acho que vai conseguir derrotar, né? Olha lá Soltou a Esotérica aqui de novo, ó GG, moleque Adeus, Estada de Guedomazon Olha o murrão que eu levou aqui Do Jinjuriki do Kinkaku Da hora demais, hein, tropa Olha lá Soltou o murrão aqui de novo aqui A Estada de Guedomazon Quase amassou aqui o Kinkaku E o Sasuke passou a peixeira E conseguiu derrotar Nossa, mano Caraca, todo estranho E, porra, rapaziada Essas foram na gameplay, né, mano Aqui do Kinkaku Agora vamos dar uma breve passada aqui Nas habilidades dele Que é bastante alta, tá ligado? Então vamos aqui Para as duas Esotéricas dele Que a primeira Ele pode utilizar a vida Para diminuir o resfriamento da Esotérica Fazer 100% de dano Na equipe inimiga, mano 100%, hein? Após isso O Kinkaku entrará Em sua forma Biju Quando a Esotérica estiver concentrada O dano dessa habilidade Aumenta em 30%, mano Então o dano aqui É diferenciado demais Desse Ginkaku, tá ligado? Aqui da Biju Vamos ver a segunda Esotérica dele? É do mesmo jeito aqui, né? Super suave Também causa total dano garantido A Fórmula 1.X A vida consumida Dessa forma Inimigo Quando a Esotérica estiver concentrada Na desabilidade Da Fórmula 2 A vida consumida É, quando ele consegue Voltar o HP dele de novo, né? Quando ele leva bastante dano Acho que deve ser isso, troca Vamos aqui para dar Que ele é o Bastion Senna, mano Causa 70% de dano A 3 a 4 inimigos Da mesma equipe Grande chance de flutuação Caso o Ginkaku esteja Em sua forma Biju Caso dara 20% de dano adicional De sua forma garantida, hein, mano? Olha como está diferenciado Esse ninja Vamos aqui para a perseguição dele, rapaziada Que é o Koshouzou, né, mano? Ele persegue flutuação Causando 25% de dano Queda e selamento, hein, mano? Ele também causa selamento aqui Caso o Ginkaku esteja Na sua forma Biju também Causará 30% de dano adicional De forma garantida E causa repelimento, hein, mano? Então toda vez que ele está Na forma Biju Sempre ele está com esse dano garantido dele, né? Quando ele está na forma normal Ele vai conseguir perseguir 25% Mas a queda e selamento, né? De seus adversários Então vamos aqui para a parte De uma grande tropa Que é o chakra da Biju Esse ninja imune a chama E também mobilidade No final de cada rodada Ginkaku removerá os status negativos De si E recupera 10% de vida, né? Como a gente vê na gameplay Caso o Ginkaku esteja De sua forma Biju Recebe imunidade a combo, mano Caramba, então não consegue combar No Ginkaku Quando ele está na forma Biju, né, né? E ele imune também a mobilidade Chamas Ele consegue remover Todos os status negativos Que a rapaziada utiliza nele Então vamos aqui para a última passiva dele Que é o irmão de ouro Ginkaku possui um aumento de 20% Em sua vida máxima Para cada 1% de vida perdida Ginkaku aumentará 0% De ataque e chance crítica Após entrar no modo despertar Ginkaku recebe um ataque comum este Ah, então foi isso que ele atacava mais outra vez Então é isso aqui, rapaziada Dessa habilidade aqui do Ginkaku O novo ninja aqui No Naruto Online Mobile, beleza? Então se você gostou do vídeo de hoje Não se esqueça de deixar seu like, mano Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Para não perder os conteúdos aqui Lá no tag do canal Se você não for inscrito Beleza, tropa? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Até mais, rapaziada Falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!